Estamos aqui visitando talvez um dos lugares mais belos da capital, o Parque do Prosa, onde é a nascente do rio Prosa e que desce ali e forma ali o grande lago do Parque das Nações Indígenas. Estamos também aqui construindo talvez o único hospital de recuperação de animais silvestres de todo o Brasil. O Mato Grosso do Sul investe nesse setor de recuperação. Nós temos uma fauna e uma flora extremamente abundante. A gente fica muito contente de compartilhar com vocês essas imagens dos animais, das aves, da onça, mas principalmente a construção desse hospital que será um marco no Brasil, onde nós poderemos recuperar os animais, retorná-los à natureza com tranquilidade, com segurança e que mostra o apoio do Governo do Estado nessa área que é tão essencial. Preservar a nossa fauna e cuidar da flora, que é essa beleza do Parque do Prosa, no qual eu compartilho com cada um de vocês. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti